Quais são os melhores exercícios para você praticar dentro de uma academia, a parte de musculação, a parte de cardio, a parte de força, de explosão, que são indicados para quem pratica a Taekwondo, para melhorar algumas performances dentro da modalidade do Taekwondo? Foi uma pergunta que eu recebi no meu Instagram, que é arroba felipe.tkd, vai aparecer em algum canto aí da tela ou na descrição do vídeo. E eu achei um tema bem interessante porque isso é muito comum. Algumas pessoas acham que é muito simples fazer um treinamento específico para o Taekwondo. Na verdade, muita coisa precisa ser analisada e um profissional de educação física, um educador físico, precisa ser envolvido em algumas dessas questões. Porque tudo vai depender do teu objetivo. Qual é o seu objetivo? Você quer melhorar a sua função cardiorrespiratória, ou seja, sua condição respiratória, condicionamento físico. Você quer melhorar a sua impulsão, você quer ter mais impulsão para fazer os chutes saltados, pular distâncias maiores para fazer uma demonstração. Você quer reduzir peso para aumentar a sua velocidade, existe uma relação peso e velocidade. A força, que tipo de exercício para ganhar mais velocidade, explosão muscular, que basicamente é a saída da inércia até... É a velocidade da saída da inércia, que é o tempo onde você está parado, para você alcançar o teu objetivo. Isso é explosão, é esse tempo. Fazendo uma comparação com o carro seria o arranque, que o carro dá do momento em que está parado até alcançar a sua velocidade final, o seu objetivo final. Então, isso tudo são coisas que você precisa estudar. E se você não é um profissional nessa área de educação física, você é um aluno, um praticante, um estudante, ou você se formou numa outra área, por exemplo, fica muito difícil de você analisar esses cenários e ver o que de fato é importante. E musculação é uma atividade que prejudica o alongamento? Todas essas dúvidas são bem comuns no mundo do Taekwondo e eu, particularmente, eu tinha muitas dessas dúvidas no passado. Conversando com muitos profissionais, com pessoas relacionadas à modalidade, com pessoas relacionadas à estrutura física, condicionamento físico, educador físico, fisioterapeutas, médicos no modo geral, que vão me passando, me nutrindo de informação, fazendo uma analogia até com o nutricionista, que também é bem importante. Isso tudo faz parte do contexto de uma melhora no teu desempenho dentro da modalidade. Não é apenas um exercício que vai fazer com que você seja melhor ou pior. É o exercício direcionado dentro das suas condições, das suas particularidades e para o que você quer dentro do Taekwondo. Ah, você quer ganhar condicionamento físico para você ter mais resistência, você quer fazer uma luta por mais tempo. Tudo isso também é relativo, porque se você não tiver, inclusive, um controle emocional, o seu gasto, o seu cansaço vai ser muito mais, como eu vou te dizer, invisível, porque você não vai ter esse controle, então você vai desperdiçar muita energia. Então, tudo isso faz parte desse contexto. Não adianta você querer fazer apenas um treinamento físico, numa academia de musculação com um educador físico, se você não trata a sua alimentação, se você não trata o seu psicológico, se você não trata a sua nutrição. É claro que são etapas. O ideal é que você tenha, se você quer ser um atleta de alto rendimento, um profissional de alto rendimento, é o ideal mesmo que você tenha uma equipe multidisciplinar, que vai te direcionar em diversas etapas. Porque se você, vamos supor que você faça um treinamento físico de corrida, por exemplo, a corrida prejudica? Não, não prejudica. Se você fizer da forma correta, com as orientações corretas, de alongamento, pós e pré-corrida, se você tiver um programa de treinamento bacana, em alguns casos até intervalado, de corridas mais lentas e depois uns trotes mais rápidos, então isso tudo faz parte do processo. Não adianta você querer buscar fórmula mágica na internet, que isso não tem, é muito específico. E esse conceito de ser mais específico está cada vez mais frequente. Não adianta a gente pegar, por exemplo, um plano alimentar de uma nutricionista que indicou para uma pessoa X e você achar que aquele plano também serviria para você. Não é assim que funciona. É tudo muito específico. Quando a gente trata de alto desempenho, de alto rendimento, cada detalhe faz a diferença. Entendeu? Então assim, qual que é o melhor exercício de musculação para quem quer treinar Taekwondo? Não tem como eu te dizer isso. É muito específico. Então você teria que procurar um profissional de educação física, teria que procurar alguém específico de alto rendimento, que vai pegar detalhes dentro da sua condição física para que te dê essa alternativa. Qual o melhor exercício para alongamento? Depende. Eu não tenho como te falar qual que é o melhor exercício para alongamento. O que eu posso te falar é, de acordo com a minha experiência, qual é a melhor rotina de alongamento. Mas isso é para mim, não necessariamente para você. Eu já fiz algumas lives aqui, inclusive, no canal com alguns profissionais. E um desses profissionais, uma desses profissionais, foi a Mari, que ela é especialista ali na parte de alongamento, de flexibilidade, dar cursos, a T8S, se eu não me engano, de rotinas de alongamento. Isso é mais abrangente. E aí dentro dessa abrangência, você vai acabar se ajudando. Ah, é o melhor treino para você? Talvez seja, talvez não seja. Eu tenho um vídeo aqui no canal de mais ou menos 10 minutos de uma rotina, de uma videoaula de treino. O link vai estar na descrição. É um dos vídeos mais vistos aqui do nosso canal. Rotina de alongamento para você fazer em casa, sem equipamento, sem necessidade de tanto esforço físico, utilizando apenas 10 minutos por dia. Isso vai te ajudar. É a melhor rotina de alongamento para você? Talvez não. Mas é alguma coisa. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer, que eu vou até falar para vocês aqui, que é para quem não tem nada, metade já é o dobro. Claro que não vou dizer se essa frase é logicamente falando correta, mas é uma frase contextual. Depende do teu cenário, do teu contexto. Se você não tem um especialista, uma equipe multidisciplinar para te indicar, para te orientar, para te guiar no teu processo, pelo menos algumas dessas áreas, alguns desses profissionais, qualquer coisa que você conseguir pegar já vai ser melhor, já vai ser bom para você. O que não dá é para você achar que existe uma fórmula mágica. Ah, eu vou para a musculação, vou fazer um exemplo, tá? Vou para a musculação, vou fazer uma extensora com velocidade e pouco peso, e aí eu vou ter o chute muito mais rápido. Talvez isso te ajude, né? Existem alguns conceitos na educação física que falam que para você ganhar explosão, você tem que diminuir um pouco a carga de peso e aumentar a velocidade entre a execução do movimento. Mas será que a tua estrutura física, ela está preparada para isso? Qual que é o peso ideal? Qual que é a quantidade de repetição ideal para você? Que tipo de exercício? Qual que é a sua musculatura que está mais fraca? Qual que é a que está mais resistente? Qual que está mais alongada? Qual que está mais encurtada? Isso é muito relativo, gente. Não tem uma fórmula mágica para isso. O importante é que você evolua a cada dia buscando profissionais específicos que vão te orientar. Isso sim é uma fórmula para você ter cada vez mais sucesso, para você ter cada vez mais evolução dentro da modalidade. Então não adianta eu querer te passar uma lista de exercícios aqui. Eu vou te dar sugestões, como tem em diversos vídeos aqui no canal. Mas será que essas sugestões são perfeitas para você? São as melhores para você? Dificilmente isso vai acontecer. Como eu falo, o que eu digo aqui é baseado na minha experiência. Ao longo desse tempo, dessa jornada que eu já estou no Taekwondo há mais de 30 anos. E aí eu passo esse conhecimento para vocês aqui no canal. Mas não é verdade absoluta. Não são as melhores coisas do mundo para você, as mais indicadas para você. Talvez existam outras que sejam melhores ainda. E aí é importante que você busque sempre esse tipo de informação. Beleza? O vídeo de hoje foi só para comentar realmente a respeito disso. para você tentar abrir um pouco mais a sua cabeça e não fechar. Tem que buscar conhecimento. Tem que ver o que é melhor para você, o que é mais indicado para você. Em muitos casos, o que é mais indicado para você talvez não seja mais indicado para mim. Depende de uma série de fatores, inclusive idade. Idade, condição física, alimentação, particularidades. Tem muita coisa envolvida. Até mesmo um cenário da própria academia, da sua dificuldade. Qual que é a sua dificuldade? Então a gente tem que identificar qual que é a sua dificuldade e buscar um profissional específico para agregar conhecimento num contexto geral para que você aumente o seu desempenho dentro do Taekwondo, dentro e fora do Taekwondo. Por exemplo, até uma natação é importante. Pode ser muito útil para você na função cardiorrespiratória. Mas é a melhor opção para você? Não sei. Talvez seja. Talvez não seja. Talvez. Enfim, tudo é talvez. Tudo é relativo. Então busque profissionais de cada área que vão te ajudar mais. Vão te dar mais informação para você conseguir ter essa ideia. O que eu vejo aqui no canal, que eu ensino aqui no canal, mais uma vez dizendo, é a minha visão, a minha experiência de mundo, que eu gosto de compartilhar com todos vocês.